Olha a quantidade de ganso que tem ali, gente. Muito ganso. Logo, logo eles vão estar voando para o sul. Olha a quantidade de ganso, gente. Olha só. É muito ganso. Muitos, muitos, muitos mesmo. Olha só. Eles começam a se reunir. Depois, no inverno, eles voam para longe, para o lugar mais quente. E hoje está chovendo bastante. Agora se acalmaram. Quando a gente se move, eles gritam. Eu queria pegar mais perto, mas... Vamos ver se eu consigo pegar mais perto. Olha lá, pessoal. A quantidade. Ui, que vento gelado. 10 graus, um ventinho muito gelado. É muito ganso. Meu Deus. Lindos. E este foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir. Tchau.